Você A vida curta Por que deixar Que o mundo lhe agorrente os pés? Finge que é normal Estar insatisfeito Será direito O que você faz com você Por que você faz isso? Por que? Detesto o patrão No emprego Sem ver Que o patrão sempre esteve Em você Que dorme com a esposa Por quem já não sente amor Será que é medo? Por que? Você faz isso com você Por que você não para? Um pouco de fingir E rasgue esse uniforme Que você não quer Mas você não quer Prefere dormir e não ver Por que? 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 Obrigado.